Essa é a primeira sessão de acupuntura medicinolística, práticas integrativas e laser do Dínamo. O Dínamo é um meninão, andou a berba de 11 meses e infelizmente ele foi mordido, ele foi picado por uma cobra, né? Possivelmente uma jararaca, né? Nessa perninha aqui, ó, esquerda, vocês podem até visualizar que tá um pouquinho inchada ainda. E acabou que após a internação, o soro e todos os medicamentos, ele não conseguiu voltar com a movimentação das perninhas, né? Ele parou de... Ele já estava assim, com certeza, porque isso é uma inflamação que promoveu o quê? Foi promovida devido à picada da cobra, né? Isso pode realmente acontecer. E aí tem até uma lesãozinha aqui nessa parte da costa femoral esquerda, mas não é escara de decúbito, é proveniente provavelmente da picada mesmo da cobra, tá? Então a gente tá fazendo aqui hoje a primeira sessão dele, lembrando até pro vídeo aqui pros tutores e tudo mais, pra família, que a acupuntura, ela atua no cérebro de todos os pacientes. Nós temos fibras nervosas livres aqui pela musculatura, que nós acessamos, funcionamos, estimulamos. E como elas são livres, elas fazem um feedback, uma estimulação direta ao cérebro, certo? Então a acupuntura, ela promove a analgesia, então se ele tiver por ventura alguma dor e tudo mais, porque normalmente o veneno, né, dessas cobras, eles têm uma questão, assim, citotóxica, né? Ele tanto vai contaminar o sangue quanto a musculatura também, né, todas as células e até o senhor sabe também que dá necrosa, né? Tanto aquela parte ali da picada, mas também desfaz o sangue ali, desfaz cada, tem particularidade de cada veneno, né? Mas desfaz a musculatura também, isso promove dor. Então a acupuntura, ela faz analgesia e ela também faz ação anti-inflamatória. Essa questão do inchaço, o edema, é uma inflamação. E igual eu falei com o senhor, eu quero fazer até a técnica ELIB, que é uma técnica nova, que é o laser intravascular na artéria radial do dínamo. Pra quê? Afim de detoxificar, ou seja, limpar o sangue dele. Porque o sangue dele, em geral, tá com resíduos dessa toxina e acaba porventura ter, né, obter inflamação aí no sangue em geral também, principalmente nessa perninha, tá? Então a acupuntura, ela estimula no cérebro do paciente secretar opióides endógenos pro controle de dor e também substâncias anti-inflamatórias pro controle da inflamação. E posteriormente tem mais três benefícios. A gente pode também aumentar a imunidade dos nossos pacientes, causa, o senhor pode ver aqui a pena dele ser bonzinho, um relaxamento. Porque promove toda a questão de secreção de serotonina, endorfina e dopamina, que são os hormônios da alegria, do prazer e do relaxamento, tá? E o quinto benefício da acupuntura é o primordial aqui para o dínamo, que é o quê? A questão da reabilitação. E a gente sempre prioriza essa questão da eletroacupuntura na reabilitação, tá? Então esses são os cinco benefícios da acupuntura e por isso que ela tem tantos benefícios, pela atuação dela no cérebro. Nós iremos fazer depois, eu vou ensinar pro doutor, a flexão, extensão e alongamento de maneira correta, pra gente não evitar nenhum acometimento errado de articulação. Então tem sempre a maneira correta de fazer. Nós iremos fazer também o laser na técnica PDT, pra cicatrizar as feridinhas do dínamo, principalmente aquela ferida ali da picada. Porque a gente vai promover ali colágeno, eu vou dar uma olhada, colágeno e elastina e ela vai cicatrizar muito mais rápido, tá bom? Então a gente vai fazer as outras técnicas depois que vai estar aí descrita nos próximos vídeos, mostrada nos próximos vídeos, né meu filho? Tchau!